A rede do presidente da presidência do Senado, o presidente Michel Temer, ladeado ali com os presidentes do Senado. O presidente Michel Temer coloca em risco para a estabilidade política, econômica e social. O presidente Michel Temer, ladeado ali com os presidentes do Senado. O senador, que foi assessor de Temer, pode dizer nos depoimentos que fará a polícia e numa futura possível delação. O senador, que foi assessor de Temer. Nosso governo devolveu ao Brasil o caminho do desenvolvimento. E nesse caminho nós não nos afastaremos. Não permitiremos, que verificaram os senhores e as senhoras.